Bananada 10 por 1 real Açucarada Você não faça mal Você compra em Santa Cruz Você compra na Central Você compra em Madureira Você compra em Marechal Bananada 10 por 1 real Açucarada Você não faça mal Você compra em Santa Cruz Você compra na Central Você compra em Madureira Você compra em Marechal Se quiser uma Bananada Chamada Riguinho Nós vai te vender Com muito carinho Em matérias e doce Você me conhece bem Eu vendi pingo de leite Lá dentro do trem Bananada 10 por 1 real Açucarada Você não faça mal Você compra em Santa Cruz Você compra em Madureira Você compra em Marechal Bananada 10 por 1 real Açucarada Você não faça mal Você compra em Santa Cruz Você compra na Central Você compra em Madureira Você compra em Madureira Você compra em Madureira Você compra em Marechal Vem que vem Vemkar Vem vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem que voar Vai answer Você compra em Marechal É nóis que tá, mano Vem que vem Arrastaela Legenda por Sônia Ruberti